Olá pessoal do canal Doutor Irrigação Nós estamos aqui hoje na propriedade Para fazer um redimensionamento de pivô Então Esse equipamento deve ter mais de 20 anos de uso E nós vamos regular A questão dos bicos deles Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos Como que está a situação dele Está vendo? Aparentemente em alguns pontos A lâmina Também muito uniforme Conforme vocês estão vendo aqui Mas o proprietário Decidiu trocar por um equipamento Por emissor um pouco melhor Que é o equipamento do tipo Iob É um modelo que tem uma eficiência de distribuição um pouco melhor E apresenta maior ganho E aí tem algumas misturas Algum bocal Que fica fora do lugar Ocorre muito isso Os funcionários Eles na hora de fazer a troca do Do bocal Acabam mudando a numeração Então de repente se tem um bocal ali Número 15 E aí de repente aquele bocal some Então a recomendação que você deve fazer Você vai olhar o bocal da frente Digamos que é 15 O bocal posterior Aí digamos que é 15 Então aquele bocal do meio que está faltando Também vai ser número 15 O pessoal na prática tem esquecido essa regra Então eles pegam E colocam um bocal qualquer Isso afeta muito a vazão do sistema E atrapalha muito É o que causa os famosos anéis Tá bom? Então esse aqui futuramente Vou postar os vídeos aqui pra vocês Mostrando ele todo redimensionado Esse pivô aqui tem aproximadamente Cerca de 90 hectares Né? Molhando uma área aí Cerca de 900 Mil metros quadrados Tá bom? Bom Equivalente aí Uns 90 campos de futebol Que esse equipamento irriga De uma só vez Beleza pessoal? Não se esqueça Se inscreve no canal E colocar suas dúvidas aqui Com relação Ao pivô Com relação a irrigação De uma forma geral Tá bom? Forte abraço a todos E aí